O governo libera na próxima semana a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Vamos então conversar sobre isso com a repórter Selma Dias. Ela traz os detalhes para a gente. Selma, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você e para todo mundo. Olha, os detalhes sobre os novos pagamentos serão anunciados hoje à tarde. Mas o governo já adiantou que os saques em dinheiro serão autorizados a partir de segunda-feira e liberados para uso na poupança social digital a partir de quarta. O calendário segue até 13 de junho e continuará levando em consideração o mês de aniversário dos beneficiários. Ainda tem pagamento pendente do primeiro lote que a Caixa promete liberar entre hoje e amanhã. No total, a gente tem aí 50 milhões de trabalhadores entre informais e inscritos no Bolsa Família cadastrados nesse programa e a Caixa promete para cada um deles uma conta bancária digital. Veja aí o que disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Todas as pessoas do auxílio receberão uma conta digital de graça. E é muito importante, presidente, porque você consegue fazer essa movimentação pelo celular. Então, isso é uma novidade. Nós tínhamos 20 milhões de contas e teremos 50 milhões de contas digitais já para essa segunda parcela.